Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de termodinâmica do livro do Sengel, capítulo 1, exercício número 78. Vamos ao enunciado. Água doce e água do mar escoa em tubulações horizontais paralelas e estão conectadas entre si por um manômetro de tubo em U duplo, como mostra a figura P178. Determine a diferença de pressão entre as duas tubulações. Considere a densidade da água do mar nessa localização como Rho igual a 1035 kg por metro cúbico. A coluna de ar pode ser ignorada na análise? Bom, então temos aqui duas tubulações, né? Por aqui passando a água doce, por aqui passando a água do mar. Queremos encontrar a diferença de pressão entre essas duas tubulações. Então aqui é a água doce, eu vou dizer que existe uma pressão ali da água doce, vou chamar de PD. E aqui na pressão da água do mar, que é a água salgada, vou chamar de PS. Então eu quero achar a diferença de pressão aqui dessas duas tubulações. Então começando aqui por esse lado, para a gente fazer o caminho aqui dentro da tubulação em U, que é um tubo duplo, a gente vai começar aqui pela pressão PD. Então a gente pode escrever pressão ali da água doce. Então aqui, dentro dessa tubulação que está no mesmo nível, a pressão continua igual, né? No mesmo nível, é o mesmo fluido, então a pressão é a mesma. Desse ponto aqui, até vir nesse ponto que muda o fluido, a gente vai ter aí um acréscimo de pressão. Conforme a gente desce na tubulação, a pressão aumenta. Então eu vou falar que é mais uma coluna de água doce fazendo pressão. Então é uma densidade D, que dá água doce, vezes a gravidade, vezes essa altura aqui, que eu vou chamar genericamente de altura HD, que é a altura aí de água doce. Bom, cheguei aqui nesse ponto. Nesse ponto eu tenho o fluido mercúrio. Então no mesmo nível, eu sei que a pressão é igual. Então eu vou até esse outro ponto aqui, onde eu digo que essa pressão é igual a essa. Então eu continuo andando pela tubulação em um, fazendo as diferenças de pressão. Desse ponto até chegar nesse ponto, que é outro fluido, que é o ar, a gente está subindo na tubulação. Então a pressão diminui, é uma pressão negativa. Então eu vou falar que é menos, aí vou colocar a densidade do fluido, que é o mercúrio Hg, vezes essa altura aqui, que é a gravidade, e vezes essa altura aqui, que eu vou chamar de altura de Hg, que é a altura de mercúrio. Chegou nesse ponto aqui, até aqui nesse ponto, a gente tem o fluido ar. Então a gente vai subir nessa coluna aqui, subiu, a gente vai ter uma pressão negativa, que seria menos, aí o fluido é o ar, densidade do ar, aí vezes a gravidade, vezes essa altura aqui, que vai ser uma altura H do ar, de forma genérica. Nesse ponto, até esse ponto, considerando o ar como um fluido incompressível, assim como todos os outros fluidos, está fazendo essa análise, a gente tem que a pressão ser igual até esse ponto. Desse ponto até chegar aqui, a gente vai descer uma coluna, desceu na coluna, a pressão é positiva, que seria mais, aí, a densidade, aí agora o fluido é a água do mar, a água salgada, então a roece, vezes a gravidade, e essa altura aqui, que eu vou chamar de altura Hs, que seria a altura aí da água do mar. Tudo isso, eu chego nesse ponto, e nesse ponto, nesse nível aqui, eu tenho que a pressão é PS, então, após fazer todo esse caminho, eu vou dizer que eu cheguei no ponto final, que é na pressão da água do mar, é igual à pressão PS. Então, como ele quer achar a diferença entre as pressões, se a gente analisar aqui pelo fluido mercúrio, como aqui esse lado está mais para baixo, significa que a pressão nesse lado é maior do que a pressão desse, ou seja, a pressão feita pela água doce é maior que a pressão feita pela água do mar. Então, eu mantenho, para sair um resultado positivo, eu mantenho a pressão maior, que vai ser a pressão da água doce, vou jogar para esse lado a pressão da água salgada, isso vai ser igual. Todos esses termos passam para o outro lado, com sinal contrário, a gravidade está em todos os termos, eu vou pôr em evidência, e aí vou escrever lá, os negativos primeiro, então, vou passar a densidade do mercúrio, aí, vezes a altura H do mercúrio, aí, essa aqui é a do ar, ou seja, mais a densidade do ar, vezes a altura H do ar, aí, passa para lá, menos a densidade da água doce, vezes a altura da água doce, e menos a densidade da água do mar salgada, vezes a altura Hs. Então, essa é a equação que define a diferença de pressão. E ali no final, ele nos faz uma pergunta, ele diz assim, a coluna de ar pode ser ignorada na análise? Se a gente pegar aqui a densidade do mercúrio, a densidade, aí, da água doce, densidade da água salgada, comparar a densidade do ar, a gente tem que a densidade do ar é muito menor, por exemplo, aí, se a gente pegar a água doce, que seria aí os mil quilos por metro cúbico. A densidade do ar, ela é aproximadamente 1,2, então, é muito menor. E aí, se a gente pegar o produto, essa altura H do ar, para compensar essa diferença, teria que ser muito maior que a altura de água doce. E como os valores são próximos, 70 e 40 centímetros, isso aqui, é desprezível, ou seja, quando eu tenho uma pequena coluna de ar, a pressão em todos os pontos é considerada a mesma pressão. Então, em todos esses pontos aqui, a pressão é igual à pressão nesse ponto, que é igual à pressão desse ponto. Então, esse termo pode ser ignorado. Então, a gente pode colocar aí que a pressão da água doce menos a pressão da água salgada vai ser igual à gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, aí vezes a densidade do mercúrio, que é 13.600 quilos por metro cúbico, vezes a altura do mercúrio, que está dada em centímetro, converte para metro, divide por 100, menos a densidade da água doce, que a gente tem aí, que é 1.000 quilos por metro cúbico, vezes a altura da água doce, o HD, que é o 60 centímetro, divide por 100, 0,6 metros, menos a densidade da água do mar, a água salgada, que foi dada de 1.035 na unidade de quilo por metro cúbico, vezes a altura aí da água salgada, a coluna aqui, que é o 40 centímetro, ou seja, divide por 100, 0,4 metros. Aí a gente tem a análise dimensional, aqui metro corta com cubo, fica o quadrado, aqui metro corta com cubo, fica o quadrado, aqui o metro corta com cubo, fica o quadrado. Aqui a gente tem a aceleração, um metro por segundo ao quadrado, que multiplicado pelos quilos, que está em todos os termos aqui dentro, colocando em evidência, vira newton. Então a gente vai ter newton por metro quadrado, porque a gente tem metro quadrado nesses três termos. Então calculando aí, essa diferença, a gente vai ter 13.600 vezes 0.1, menos 1.000 vezes 0.6, menos 1.035 vezes 0.4, tudo isso daí, vezes 9.81, a gente tem aí, uma diferença de pressão, PD menos PS, como sendo, 3.394,26, que fica na unidade de newton por metro quadrado. Se a gente colocar em notação, aí, prefixo do SI, notação de engenharia, a gente tem 3, deixar com duas casas aqui arredondando, como aqui é 4, a gente mantém um 9, então fica 3,39 apenas aqui, vezes 10³, né? Movi três casas aqui a vírgula, isso newton por metro quadrado, newton por metro quadrado é pascal, não é assim? E 10³ corresponde ao prefixo quilo, então a diferença de pressão PD menos PS, a pressão da água doce menos pressão da água salgada, é 3,39 quilo pascal. Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução, eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!